Bom dia, hoje é quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Não desanime, a vitória é certa. Nosso texto de hoje se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Suportar uma dificuldade, uma provação, não é algo fácil. Muitos até conseguem, outros desistem. Conheci algumas pessoas que andaram com Deus durante muito tempo de suas vidas, mas no momento em que a prova veio de maneira avassaladora, isso estremeceu suas bases. Não conseguiram entender que Deus, mesmo assim, estava com eles e desistiram. Abandonaram o caminho do Senhor, acreditando que Deus não estava atento às suas necessidades e foram buscar viver suas vidas de outra maneira. Hoje não estão mais na igreja. Até reconhecem que Deus não os abandonou, mas não conseguem encontrar forças para retornarem aos braços do Senhor. Em nossa jornada, com certeza, viveremos em algum momento dificuldades. Teremos dificuldades grandes, problemas difíceis de serem suportados. Mas a Bíblia nos revela que Deus não permite que venha tentação, que venha prova sobre você e eu, da qual nós não possamos suportar. Nós temos forças para vencer, não por nós mesmos, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Ele é a garantia de que podemos vencer. Você pode estar dizendo, mas você não sabe o que eu estou passando. Talvez eu não saiba, mas já vivi muitos momentos difíceis na vida. E posso te dizer com garantia, com propriedade, que nos momentos mais difíceis que vivi, Deus não me abandonou. Sempre Deus achava uma maneira de me tirar daquela situação. Mas para isso eu precisei acreditar, mesmo não vendo resposta aparente no momento da crise. O fato de não enxergarmos uma solução no momento da dificuldade, isso não quer dizer que não haja solução. Não quer dizer que Deus não esteja atento a nós. A questão é que nós não conseguimos ver, naquele momento, a saída. Mas ela existe, e no momento certo, oportuno, ela vai acontecer na sua vida. O conselho de hoje é Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Bem-aventurado é feliz. Então, feliz é aquele que suporta. De que maneira? Com perseverança. Mesmo que a dificuldade esteja diante de você, precisa perseverar, precisa acreditar que você vai sair dessa situação, porque há um Deus maior do que todo problema que eu e você possamos viver. E Ele promete nos tirar dessa situação. E Ele continua dizendo no texto de hoje, Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma recompensa para aquele que vencer, para aquele que, mesmo passando por uma aprovação, continue perseverando, crendo que Deus está ali ao seu lado para cuidar dele. A vitória é certa. É Deus quem promete. Não é a igreja, não é o pastor, não é ninguém. É Deus quem promete a coroa da vida, para aquele que vencer. Portanto, meu querido, a vitória é certa. E o galardão não é para o primeiro colocado apenas, nem para o segundo, nem o terceiro. É para todo aquele que chegar, aquele que vencer. Portanto, não desanime, porque a vitória é certa. É Deus quem diz. Você está passando por uma dificuldade hoje, um problema gigante, que talvez você não consiga vencer. Tranquilize, coloque nas mãos do Senhor, que é maior do que todo e qualquer problema. Ele pode resolver. Confie e você verá a salvação. Que Deus te abençoe nesse dia. Erga a cabeça e siga em frente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa que o Senhor nos dá no dia de hoje, a coroa da vida eterna. Que o Senhor esteja ao nosso lado sempre, no momento de lutas, de provações, de dificuldades. Queremos vencer e sabemos que contigo venceremos. Esteja com esse amigo, essa amiga que está comigo agora, que está enfrentando uma tempestade de problema, que o Senhor possa ajudá-los a vencerem. Nos entregamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.